Quê? Entrou, tá aqui Não faz isso Entrou... Não tá fichando porra Quê? Entrou, tá aqui Essa ficha que eu dei Entrou, tá aqui Entrou, velho Vinte e oito Onde é? Consulta-se mambo aí Ei, mampepê Consulta-se mambo, pá Vem dia, véi Mampepê Ué, calma a sua prioridade no chefe Ela tá aí bombada Tá ficha Claro, tem que respeitar a autoridade, jovem Tá bem, não tem Você trabalha? Não, mampepê Não faz nada Não faz nada Trabalho é bater ficha Trabalho é não só bater ficha Dá pra essa ficha Vai mudar tua vida Ficha entrou, mampepê Quê? Entrou, tá aqui Não faz isso Entrou Tá fichando porra Quê? Essa ficha que eu dei Entrou, tá aqui Entrou, tá aqui Entrou, velho Meu cabelo não branco hoje Hoje é birra na banda Mampepê Ha, 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 ha Tá tão pesado Isso aí, velho Consulta bem Entrou, tá aqui Tá comendo, velho Tudo verde, velho Entrou, filha Entrou, filha Entrou, filha Tudo verde Alô, comandante Sim, comandante Sim, comandante Sim, comandante O meu filho Comandante Com todo o respeito que eu dou pelo comandante Estou ligado Estou ligado pra informar Que nesse momento O meu filho e a esposa sofreram um acidente Tomemos caminho do hospital Eu já Chefe Estou fardado Estava caminho do Estava caminho da unidade Agora eu vou ter que acompanhar minha esposa Vou ter que ir acompanhar Vamos Sim, meu filho sofreram um acidente Muito obrigado, comandante Muito obrigado Muito obrigado Vamos acompanhar o hospital Vamos acompanhar Qualquer coisa eu estou aí Está bem, comandante Está bem, muito obrigado Muito obrigado pela dispensa, comandante Muito obrigado Tá, as ordens Entrou, meninque Entrou, meninque Com a minha cara Entrou 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 Não pare Dá uma ficha, meninque Entrou, velho Pode levantar Consultaste bem Entrou, velho Entrou, meninque Agora não deixa não uma berra aqui Para os caçolhos Me segue, Moneg Me segue Está fech, velho Está dando Você é aquele nenga dos palpites É só eu, velho Vamos Oi, Moneg Muito obrigado, velho Não tem marca, velho Não, mas olha Hoje ninguém trabalha Filho da puta O melhor gole and down ganhou quanto? Ganhou 3 mil 3 mil São 3 palcos 3 mil 3 mil Foda 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 Foda